E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. Quem fala com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano. Hoje eu quero ensinar para você algo bem legal e bem dinâmico mesmo. Não preparei nada, não tenho esboço, é algo bem dinâmico e espontâneo. Eu vou mostrar para você como prepara o tubo para intubação orotraqueal. Como prepara e como testa o tubo. E eu quero falar para você aí, quem não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para estar sempre por dentro dos novos vídeos, tá? E eu quero também falar para você, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? É um curso de 80 horas, tá? Com certificado. Você vai aprender sobre cálculo de medicação, sobre injetáveis, você que está inseguro, tá? Esse curso é totalmente online e é para você, tá bom? E eu quero imensamente, gente, não tem como não agradecer vocês. O nosso canal chegou a 16 mil inscritos. Nós estamos com uma média de 1.900 inscritos a cada 28 dias. Muito obrigado mesmo, pessoal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado por comentar nos vídeos, tá? Eu adoro que vocês comentem. Eu adoro responder vocês, tá? Eu não deixo nenhum comentário sem resposta. Muito obrigado, tá? Então vamos falar, então, sobre a preparação do tubo orotraqueal, tá bom? Então, para começar, eu vou falar para você o material que é necessário para preparar o tubo, tá? Eu vou falar só direcionado ao tubo agora. Eu não vou falar de laryngoscópio. Então, material relacionado ao tubo, para eu checar se o tubo está ok. Eu vou precisar de um tubo orotraqueal, tá? Esse tubo que eu tenho aqui é um tubo de número 8. Eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês verem a numeração do tubo, é aqui, bem em cima. Próximo ao encaixe do ventilador, tá? Aqui, ó. Esse é um tubo número 8, tá? Existe tubo orotraqueal para adulto. Nós temos o 9, nós temos o 8,5, nós temos o 7, 7,5, tá? De 7 para cima é utilizado em adulto. De 7 para baixo é utilizado em criança e neonato, tá? Então, quanto maior for o número do tubo, maior é o diâmetro, tá? Maior é o diâmetro dele, tá bom? Então, eu vou precisar, então, para preparar esse material. Eu vou precisar do tubo orotraqueal. Eu vou precisar de uma seringa de 20 ml. De um fio guia, tá? E também de uma xilocaína gel, tá? São esses materiais que eu vou precisar para preparar o tubo. Lembrando também, né, que o médico, ele vai precisar, né, A gente prepara para ele o laringoscópio, tá? Mas, agora, eu vou apenas ensinar sobre a preparação do tubo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai entubar o paciente, né? Existem várias patologias que indicam entubação orotraqueal. Pacientes com enfisema pulmonar, bronquite crônica, rebaixamento de nível de consciência, escala de glasgow menor que 8, indicada entubação orotraqueal, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que esse tubo, ele é estéreo. Ele é totalmente estéreo. Então, quando eu for abrir o tubo para poder testá-lo, porque eu preciso testar o balonete para ver se está furado ou não, que nós chamamos de cuff. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui eu posso pegar, nessa região. Deixa eu tirar aqui. Nessa região aqui eu posso pegar, eu não posso tocar nessa região. Por quê? Porque é estéreo, tá? Então, o tubo, ele é formado. Deixa eu só desenrolar aqui. Então, ele é formado. Aqui eu posso pegar, tá? Aqui eu posso pegar. Aqui é onde eu vou insuflar o meu cuff. O cuff é aqui na ponta, tá vendo? Na hora que eu insuflar o cuff, essa ponta aqui, ela vai inflar, ela vai encher, tá? Então, o tubo, ele é formado pelo... Como que nós podemos chamar isso aqui? Nós podemos chamar do insuflador do cuff, tá? Tem outro nome que eu não me lembro agora. Nós vamos... O tubo, ele é formado por essa parte que nós vamos insuflar o cuff, pelo cuff, tá? Nós temos essa parte que ela vai encaixar no ventilador, tá bom? E nós temos a graduação do tubo. Por quê? Após entubar o paciente, é muito interessante, nós olharmos onde está a lima rabial... A lima rabial. A rima labial desse paciente. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que tem essa numeração? 25, 20... Aí nós vamos marcar, tá? Onde está a... Vamos supor, está aqui entubado no paciente. A gente vai marcar onde está a... Rima labial. Eu falo na lima rabial, tá? Onde está a rima labial. Muito importante. Então, essa parte aqui é a parte estéreo. Então, eu vou mostrar pra vocês, então, como que nós vamos testar o tubo. Testar o cuff, se não está apurado. Então, aqui está, né? Ó, aqui está o tubo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha seringa de 20 ml, vou abrir ela. Vou fazer com calma, tá, pessoal? Pra vocês entenderem bem como que é. Vou pegar minha seringa e todas as vezes que você for utilizar a seringa de 20, você que é estagiário, você que é novato da enfermagem, se você for mexer aqui, ela fica dura. Então, você faz isso aqui, ó. Escutou o barulhinho? Ela destrava, tá? Então, eu vou vir no meu cuff aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tem uma válvula de segurança. Eu posso colocar 5 ml. 5 ml, né? Na verdade, pra testar, ó. Coloquei, tá? Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tá? A gente não pega nessa região. Eu vou pegar pra poder mostrar a próxima câmera, pra vocês verem o cuff sendo ensuflado, tá? Normalmente, lá na sala de emergência, a gente vai fazer com ele aqui dentro. Tá bom? Com ele dentro da embalagem. A gente não vai pegar, tocar aqui. Eu só vou tocar pra mostrar pra vocês. Não tem como o tubo flutuar. Se ele começar a flutuar aqui, eu sou um cara que tem poderes paranormais, mas eu não tenho. Então, eu vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu coloquei 5 ml aqui. Ó. Vou pôr bem próximo à câmera. Ó. Aí, eu vou ensuflar, ó. Olha lá, o balonete, ó. Eu não posso tocar aqui. Eu vou tocar só pra mostrar pra vocês. Ó. 5 ml, ó. Ele ficou ainda bem murcho. Tá vendo? E esse balonete, ele faz a vedação também. Então, eu pus 5. Eu vou tirar o 5, tá? E vou ensuflar com 10 ml. Aquela hora, eu usei 5. Vou ensuflar com 10 ml. Vamos ver se vai ser o suficiente. Eu encaixo aqui, ó. Vou ensuflar agora com 10 ml. Ó. Tá meio murcho ainda. Então, eu vou puxar aqui. Vou ensuflar de novo porque eu preciso testar pra ver se esse cuff não está vazando. 10 ml, normalmente, deixa ele bem cheio. Então, vamos ver de novo. Mais uma vez, testando. Ó. Nesse caso, esse tubo está duvidoso, tá? Porque 10 ml eu consigo ensuflar o cuff. Se eu coloco, vamos supor, se eu pôr 20 ml. Ó. 20 ml, o cuff ficou bem ensuflado, tá vendo? Bem ensuflado, tá? Então, pra eu fazer o teste, eu preciso que o cuff esteja bem ensuflado. Então, tá bem ensuflado? Aí, eu vou testar. É lógico, gente, que eu não vou pôr a mão aqui. Essa parte é estéreo. Ele vai estar aqui dentro. Eu só pus assim pra mostrar pra vocês, tá? Ele vai estar aqui dentro, ó. Né? Vai estar dentro da embalagem. Aí, eu vou... Ele, com ele dentro da embalagem, eu vou apertar pra ver se está vazando ou não. Tá? Então, ó. Não está vazando. O IGT 20 ml. O que que é importante? É importante nós usarmos o cuffômetro, tá? Pra gente ver se a pressão está correta. Porque se a gente fizer uma pressão incorreta na traqueia, vai prejudicar o paciente, tá? Vai causar o que nós chamamos de estenose de traqueia, tá? Então, a gente precisa fazer a pressão correta. Então, se eu coloquei na ordem da intubação 20, depois alguém tem que vir com o fômetro, o fisioterapeuta, né? E checar se a pressão do cuff está correta, tá bom? Então, aqui, ó. Não está vazando. O que que eu vou fazer? Lembrando que eu estou tocando aqui agora, porque eu estou mostrando pra vocês. Eu vou fazer tudo isso dentro do plástico, que é estéreo, tá? Não está furado. O que que eu vou fazer? Vou tirar o ar. Tá? Tirei o ar. Já deixo essa seringa no jeito. Pra, na hora da intubação, eu insuflar o cuff, tá? Já posso deixá-la assim, ó. Já no jeito, tá? Deixá-la no jeito. Não vou contaminar ela. Beleza. O tubo está ok. O que que nós precisamos? Do fio guia. Por quê? Porque o tubo, ele é mole, tá vendo? Vai precisar do fio guia pra ele ficar mais rígido. Então, eu vou pegar o meu fio guia. Ó. Vou pegar o meu fio guia. E vou introduzir dentro do tubo. Lembrando que isso vai ser dentro do plástico, gente. Pra não contaminar. Tô mostrando aqui pra vocês verem. Aqui está, com o fio guia. E eu preciso lembrar que o fio guia, ele não pode ultrapassar, ó. A ponta do tubo. Por quê? Se ele ultrapassar essa ponta, o que que vai acontecer? Na hora que o médico for intubar, ele vai lesionar a traqueia do paciente. Então, muito importante. Não deixa o fio guia ultrapassar essa parte. Não pode. Porque senão vai lesionar a traqueia do paciente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar pra trás. Tá com o fio guia? Pronto pra intubação? Sim. Só que alguns médicos, eles gostam que colocam xilocaína gel. Então, aí nós vamos... Aqui não é... Isso não é uma xilocaína gel, tá? É só um exemplo. A gente não tinha aqui no nosso laboratório. Eu vou passar a xilocaína gel, tá? No cuff sem encostar. Passei a xilocaína gel. Lembrando, de novo, Que eu não vou estar pegando assim no tubo, gente, tá? Esse tubo, ele vai estar aqui, ó. Dentro do plástico. Então, quando eu tirar, já tá com o fio guia, ele fica mais rígido. Eu consigo passar xilocaína gel. Na ponta do tubo, tá? Posso colocar aqui dentro ou ficar segurando. Aí, no momento que o médico entubar, Eu vou entregar para o médico o tubo. Em que posição? Na melhor posição possível, tá? Lembrando que ele vai pegar o tubo e ele vai fazer isso, ó. Ó. Né? Ele vai fazer isso. Então, eu já vou entregar ele nessa posição. Ó. Entrego assim. Por quê? Porque ele já vai pegar e já vai introduzir o tubo, tá? Com o laringoscópio. Tá? Então, eu vou precisar do quê? Vou precisar do fio guia. Vou precisar da seringa de 20. E vou precisar do tubo. Onde eu vejo a numeração, mais uma vez, Para a gente recordar a numeração, Eu vejo aqui, ó. Ó. Esse é um tubo número 8. É aqui que eu vejo a numeração, tá? Se você for procurar a numeração do tubo, É aqui que você procura. Esse é um tubo número 8. Próximo ao conector do ventilador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aulinha, tá? Simples, mas bem objetiva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se você quer dicas sobre vídeo, deixa também no comentário ali dicas. Qual é o tema que você quer que eu aborde, que nós vamos abordar, tá bom? Eu quero muito agradecer a vocês. Então, lembrando que vai ficar na descrição do vídeo, O link do curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá bom? Vai um grande abraço aí pra vocês, do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.